Quando a gente sai de rolê por aí Me falha de um jeito que eu não sei resistir Me faz uma proposta Ela me faz uma proposta Quando a gente sai de rolê por aí Me falha de um jeito que eu não sei resistir Me faz uma proposta Ela me faz uma proposta Que eu não sei recusar Ela me ligou Disse que não queria ficar sozinha E me chamou Disse que queria minha companhia Perguntou se vou sair Que não tinha planos E queria se distrair Dar um poder por aí Esquecer os problemas E armar um esquema Pra se divertir Eu vejo que ela quer viver Como se não houvesse nada Pra se preocupar Vai só ver o céu de madrugada Sem medo de se envolver E no meu ouvido fala Sabe o que ela veio a dizer Nada, 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 nada Quando a gente sai de rolê por aí Me falha de um jeito que eu não sei resistir Me faz uma proposta Ela me faz uma proposta Ela me faz uma proposta Quando a gente sai de rolê por aí Me olha de um jeito que eu não sei resistir Me faz uma proposta Ela me faz uma proposta Que eu não sei recusar Não tem como recusar Fala aí Tzzi Tô chegando FM Linda, atraente Carinha de inocente Daquelas que mexe com o coração da gente Chega sem fazer barulho Já bagunça o meu mundo Falando coisas no ouvido Me fazendo bernei o rumo Proposta irrecusável Garota irresistível Me perco em seu olhar Me encontra em seu sorriso Então deixa acontecer Deixa tudo isso rolar Te levo no final do dia Pra ver o cor do sol no mar Sente a brisa louca A gente rola na areia Ao som do violão Ela para e me beija Independente Sabe se virar sozinha Me faz uma proposta Aceita a minha companhia Ela gosta de olhar a lua Sem ter hora pra voltar Gosta de sair pra lua Gosta de me ver cantar Fica comigo a noite inteira Eu também tô de bobeira Então chega de blá 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 Quando a gente sai de rolê por aí Me pare de um jeito que eu não sei resistir Ela me faz uma proposta Ela me faz Ela me faz uma proposta Quando a gente sai de rolê por aí Me pare de um jeito que eu não sei resistir Me faz uma proposta Ela me faz uma proposta Que eu não sei recorçar Eu vejo que ela quer viver Eu vejo que ela quer viver Se se preocupar e só vem O céu de madrugada O céu de madrugada Ela é toda Die бу Eu vejo que ela queira Eu vejo que ela quer viver